Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela RedeTV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar mais um sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.319 com prêmio principal acumulado em 17.428.260 reais e dois centavos. É muito dinheiro, já pensou? Esse prêmio pode ser seu, então já se prepara aí com apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio. Nosso globo número 2 está aqui preparado, já está girando e o suporte está carregado com as 80 bolas que são necessárias para o sorteio das 5 dezenas da Kina de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Nesta noite aqui comigo estão a Zilda Lima e a Maria Santos. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então, está tudo pronto por aqui. Vamos ao sorteio. Nosso globo número 2 já está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.319. Primeira bola sorteada. Número 15. Bola 15. Prêmio acumulado em mais de 17 milhões de reais. Esse prêmio pode ser seu. Mais um número chegando. Bola 55. Número 55. Globo girando. Vem chegando mais um número. Bola 54. Número 54. Lembrando que você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números na Kina. Bola sorteada. 16. Número 16. E agora a última bola para fechar o sorteio. Bola sorteada. 64. Número 64. Temos aqui as 5 dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 15, 55, 54, 16 e 64. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi aqui no sorteio realizado e confirmado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir os detalhes do sorteio. Se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na Internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais.